E no capítulo de sexta-feira de No Rancho Fundo, após Blandina levar um susto com a aparição de sua mãe e amiga, ela vai apresentar Dona Castorina a Quinota como sua empregada. Enquanto isso, Marcelo Gouveia inconformado que perdeu Quinota para Arthur, afirma a jovem que a ama. A mocinha, por sua vez, deixará claro que o romance entre eles ficou no passado e que agora seu coração é todo de Arthur. E no momento mais esperado, Dracena parte para cima de Blandina, e as duas se agridem e Castorina as repreende. O Muquirana do Ariosto conversa com Padre Zezo sobre sua desconfiança em relação à Dona Manuela, sobre o seu filho Arthur. Zé Beltinho todo apaixonado, sem saber que está sendo enganado, mostra a Quinota uma poesia que fez para Blandina. Deodora após ser ameaçada com uma arma, orienta Vespertino a encontrar alguém que a ajude a se livrar de Zefa Leonel. Dona Manuela reencontra Zefa Leonel, e aconselha a ex-garimpeira a fazer algo por si mesma, pois ela só pensa nos filhos. No cabaré Voltagem, Deodora fica sabendo do ocorrido na loja de Corina, e pede que Lola se aproxime de Margaridinha e bem-vinda. Marcelo Gouveia revoltado por ter sido ignorado por Quinota, decidirá descontar sua raiva no ex-companheiro de orfanato e vai à procura de Arthur. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.